Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou tendo a honra de conversar com um dos produtores aqui de Portugal Quinta dos Lavidados, Pedro é um dos responsáveis pela Quinta e vai contar hoje para nós muitas informações Pedro, tudo bem? Obrigado, sejam bem-vindos a Portugal também, obrigado Estou tão feliz de poder conversar com vocês através da minha parceria com a Wine Bubbles Que no Brasil vai representar a marca, então para a gente é uma honra poder conversar e trazer informações Mais informações sobre os vinhos produzidos Hoje nós temos aqui somente 5 vinhos, mas temos mais vinhos no portfólio da Quinta dos Lavidados Temos tantos e bons vinhos na Quinta dos Lavidados, neste momento temos mais ou menos 14 E quando eu digo mais ou menos é porque é de uma fórmula consistente, porque há vinhos que nós fazemos todos os anos E há vinhos que não fazemos todos os anos, portanto de certa forma são 14 Aguardam a melhor safra para produzir os melhores vinhos Claro, claro, é exatamente isso Perfeito, conta primeiro para mim e para os nossos seguidores, porquê Quinta dos Lavidados? Então, Quinta dos Lavidados tem uma história engraçada e é bom que, enfim, os portugueses têm sempre muitas histórias E é bom isso, é um país muito, enfim, muito tradicional com muitas histórias E neste caso a Quinta dos Lavidados é uma propriedade que a minha família comprou Nós tínhamos outras três que herdámos ao longo de várias gerações A Vidagos foi a última e a única que nós comprámos Na altura já tinha esse nome e há duas histórias engraçadas em relação ao nome Uma que é a Vidagos, pode vir do latim, tem a ver com videira, portanto com as vinhas E a outra que tem a ver com uma freguesia que existe em Mirandela E há muitos brasileiros que se relacionam com essa zona porque as famílias emigraram de Portugal Dessa zona para o Brasil e poderia ser que o proprietário da Vinícola, na altura da Quinta Fosse da Vidagos, teria um nome muito esquisito, muito difícil de pronunciar E as pessoas diziam, ai vamos à Quinta do... e ele tinha um nome muito esquisito, o... E em vez de dizer o nome dele assim, diziam, vamos à Quinta do cara que vem da Vidagos E portanto poderá ser essa duas partes da história É interessante nisso, mas como é uma Vinícola que já tem no mínimo 300 anos 300 Sim, as pessoas que nos poderiam elucidar em relação ao nome já não existem E portanto mantemos na memória as duas possibilidades E é um bocado de romantismo também em relação ao nome da Vidagos Que tem esta vertente e aquela É importante a gente destacar também o pessoal que está nos acompanhando Que está localizada no Douro A Quinta da Vidagos é uma Quinta do Douro Concretamente na região do Baixo Corgo O Baixo Corgo é reconhecida por ser a zona mais fresca de vinhos Depois existe o Cima Corgo e o Douro Superior Mas nós estamos no Baixo Corgo Aqui o importante é de ressalvar da região do Douro E também da Quinta da Vidagos é que nós utilizamos uvas Há uvas próprias, portanto nós não compramos uvas a ninguém Bem, utilizamos uvas que são... Uvas próprias e a vinificação na própria Vinícola Tudo na própria Vinícola e uvas da região Nós não temos nada contra uvas de outras regiões do mundo Porém gostamos muito do que é nosso Os portugueses gostam muito do que é nosso E nós no Douro e nós na Quinta gostamos ainda mais daquilo que é nosso Há uma tradução e há muita qualidade E há uvas fantásticas por descobrir E portanto nesse sentido nós fazemos os vinhos com uvas próprias É incrível gente, eu estava até questionando ele sobre essa questão de ser um vinho branco e a passagem por bairro Barrica, mas vocês preservam a questão da qualidade, trazer algumas características Mas nem por isso o vinho precisa estar mostrando aquela barrica Exatamente, para nós o trabalho de barrica é um pouco como na cozinha É o sal e a pimenta, que não tem necessariamente que aparecer Quando aparece sal demais e pimenta demais Estragou Estragou Portanto a ideia aqui é de mostrar um bocadinho a barrica de serve e nos vinhos É um bocado assim como eu entendo na perspectiva mais de gastrónomo, de culinária Que a barrica é o sal e a pimenta dos vinhos Portanto nem de mais nem de menos E também tem a ver com a qualidade da uva Portanto há uvas que aguentam outro tipo de tratamento e mais estágio em barrica Outro tipo de barrica e uvas que não aguentam Portanto aqui é uma harmonia perfeita entre a uva e a madeira no qual eles estragiam E aqui teve qual período, qual tempo de passagem? A nossa linha destes do reserva, temos um branco, temos um tinto, temos um rosé também muito interessante Ligeiramente 4, 5 meses, a ideia não é marcar muito Quanto mais tempo deixarmos mais marcado fica, não é o caso A ideia é só apenas dar um bocadinho de volume de boca e depois ser bastante aromático e frutado Que é o que ele é neste sentido Exatamente, apresentou uma acidez, gente, apaixonante Eu provei ele e achei fantástico e fizemos algumas harmonizações com alguns pratos aqui do Delfina Sim Que é a gastronomia típica portuguesa que apresentou alguns pratos fantásticos Vocês vão ver nos vídeos A gente teve uma experiência maravilhosa Exatamente O segundo é uma uva, uma casta que cada vez nos apaixona mais Também, que é o arinto Que é uma uva bem tradicional da zona de Lisboa É uma uva conhecida Branca Branca Boa introdução para o... é uma uva branca Muito conhecida pela acidez E eu falo isto para quem nos vê do lado de lá A acidez não é uma coisa má nos vinhos Para nós, no mundo dos vinhos, a acidez é uma coisa muito interessante Faz com que os vinhos tenham frescura Tenham aqui uma potência na boca Que faz com que as pessoas queiram beber mais Ou, em contraste, comer um bocadinho mais Portanto, é uma coisa que tem algum... Que deixa um bocadinho a boca a salivar Portanto, para nós essa componente é muito importante E é uma casta com a qual nós temos vindo a trabalhar cada vez mais É uma casta que também é uma uva Num vinho que se pode guardar mais tempo Portanto, estamos a falar de vinhos brancos Normalmente as pessoas acham que o vinho para guardar seria sempre o vinho tinto Mas com este tipo de uva muito reconhecida É uma uva que pode ser consumida agora porque está em condições Mas é um vinho também para 15... A área que tem uma capacidade de... De envelhecimento muitíssimo boa Justamente pela acidez A acidez, no fundo, é aquilo que vai permitir que os vinhos envelheçam bem E que não deixam de ser monótonos E não deixam de ser... Em qualquer... Em todo o vinho, seja no Douro Ou seja, em outras regiões do mundo Um vinho sem acidez não envelhece Ou não envelhece bem E, portanto, é essa componente e essa casta transmite essa capacidade de envelhecimento E esse arinto teve ou não passagem por barriga? Este arinto também teve Aqui, uma vez mais, trabalhamos o arinto no sentido de já o trabalhar com um bocadinho de oxidação Já para o envelhecer um bocadinho mais Para o habituar nesse sentido Depois acaba por ser engarrafado Para que depois, ao longo do tempo, vá evoluindo também um bocadinho melhor Perfeito Gente, eu provei esse vinho, uma acidez incrível Agradável Super leve Perfeito Na nossa harmonização hoje Funcionou muito bem Funcionou muito bem Funcionou muito bem E o próximo? O próximo? O próximo é uma uva bastante desconhecida Seja é para os portugueses Será para os brasileiros ainda mais Isso é novidade, gente Pay attention please É algo muito diferente É É uma uva chamada alvarilhão Não confundi com alvarinho Não tem mal nenhum Mas é não confundi com alvarinho Vou escrever aqui para vocês Alvarilhão É uma uva de um estilo bastante leve Bastante ligeiro Mas sempre com uma boa frescura Uma boa acidez Aromaticamente muito boa também E é uma uva que permite E por isso é que é graça também desta uva Permitiu-nos a nós Na vinícola Na Quinta dos Avidagos E fazer neste momento dois Mais um sério vinho Que é uma surpresa Que nós vamos fazer Mas permite-nos fazer Vinhos distintos Por ela ser bastante distinta Portanto é uma uva Que tem pouca cor na película Em si É uma uva que nós traímos muito pouco Translúcida Exatamente E que dá vinhos bastante leves No estilo de Posso dizer isto não há mal nenhum Que é uma caixa muito conhecida Mas é um pinô do Douro Mas com a fruta Estávamos conversando sobre isso E fazendo inclusive uma comparação Exatamente Relativo aos paralelos As produções Em diversos países Exatamente E comparando com os pinôs Da América do Sul Que tem Do sul Do hemisfério sul Que tem muita fruta Não tem tanta acidez E fazemos uma comparação Com o espinoso Um bocadinho mais A norte de Portugal Por sua vez Tem muita acidez Mas não tem tanta fruta Portanto aqui é uma É um equilíbrio perfeito Nesse sentido Entre paralelos Nós estamos no meio dos dois E portanto é um vinho Bastante agradável Com muita fruta Com uma boa acidez Não tem tanta cor Mas é próprio da uva Bastante agradável É um vinho muito versátil Também em termos gastronómicos Que funciona muito bem É um vinho muito bom Também para um consumo Diferente Em termos de temperatura Pode ser consumido Mais fresco Do que um tinto normal Acho que 12 graus Sim E um bocadinho Entre os 12 Mas mesmo assim À medida que vai Ganhando um bocadinho De calor Ele não perde E vai se transformando Em outro tipo de vinho É muito interessante E é interessante também Em comparação com outro vinho Que nós fazemos da mesma uva Que é o extinto Que não é Que é outra Que é o outro Outro vinho Outra Muito interessante também Mas eu queria dizer para você Que eu adorei O alvarilhão Adorei essa experiência Realmente Foi possível E perceptível Essa comparação Sim E que bom Que vocês Não ficam chateados De a gente chamar De pinô do douro Não De maneira nenhuma Pinô é uma uva muito boa Só não dá Para utilizar Para vinhos do Porto E portanto Para fazer douro Deodóquo Todos estes vinhos São vinhos De demissão De origem controlada E portanto Vinhos assim Só podem ser feitos Com uvas da região Sim E esta é uma uva Alvarilhão E esta é uma uva E mostra na realidade Aqui o que interessa Em mostrar a versatilidade Da região do Douro Porque é uma região lindíssima São todos convidados Para visitar a vinícola Aqui em todos os avidagos Mas é uma região Pedro Pedro Olha bem Ex-tinta e esposa Não sei se são boas comparações Porque as pessoas não gostam tanto É boas Espero que neste gostem muito É um ex-tinta É diferente Não é uma brincadeira Do ex-tinto Utilizando a mesma uva Que nós utilizámos Neste aqui no Alvarilhão Alvarilhão Um vinho branco E daí chamámos Ex-tinto Porque na sua Génesis inicial Era um tinto Mas Queria ser um tinto Acabou por não ser E acabou por ser Um branco E é o ex-tinto E é diferente Totalmente diferente De todos os vinhos Que se tem vindo a provar Muito versátil Também aqui E esta uva É o que eu digo É muito versátil Funciona bem Numa zona mais fresca Como um vinho branco Em termos de comparação Mas à medida que ganha Mais Fica mais quente No copo Fica mais relacionado Com o vinho tinto Portanto é muito interessante Mas o ex-tinto Também tem uma coisa a ver Porque como é uma produção Muito pequenina Ele facilmente Está extinto Nesse mercado Nesse momento Portanto temos que esperar Para o ano seguinte Para ele aparecer de novo Porque ele extingue-se Facilmente Teremos oportunidade No Brasil de conhecer Através da Wine Bubbles Certamente que sim Aliás estamos a trabalhar Nesse sentido E vamos Tive a honra De ficar aqui Quero muito que vocês No Brasil conheçam O ex-tinto E vamos ter Porque é uma coisa única É interessante O mercado brasileiro Merece Acho que é um vinho Que se desse para fazer 50 milhões de garrafas Para toda a gente Provar uma vez na vida Nós fazíamos Não dá Mas é certamente interessante Selecionado Selecionado algo muito especial Muito Até porque Porque dá algum trabalho Para fazer Imagina E aqui uma coisa Que eu acho que é interessante As pessoas também verem Que dá mais trabalho Fazer vinho branco Do que fazer vinho tinto Não parece Não parece Não parece Mas é Dá mais trabalho Tem outros tipos de custos E fazer um vinho Branco Do meu vatinho Ainda dá mais trabalho Portanto Não dá para todo mundo Mas certamente Vamos ter no Brasil Gente, fantástico Provei Amei E quando estiver no Brasil Claro, a gente vai contar para vocês Vai ter no Brasil Tem que ter Isso é O próximo Ou os próximos dois Falando assim um bocadinho Dos dois São É o Quinta do Alentanha E o Lunuma São vinhos Provenentes De umas vinhas velhas É um vinho Que é importante destacar As vinhas velhas Trazem mais complexidade Mais nutrientes São vinhas assim Diferenciadas Digamos As vinhas novas Vinhas velhas Sempre trazem algo Os vinhos Por norma Os vinhos Vinhas velhas São sempre Os melhores São sempre Os mais clássicos São sempre Os mais elaborados Do douro São sempre Os vinhos Mais sábios Porque os velhos São as pessoas Mais sábias Temos que admitir isto Sabem mais Do que os mais novos E transmitem Outro tipo De aromas E características São também Umas vinhas Que na Quinta Dos avisar Que são especiais Que foram plantadas Pelo meu bisavô Portanto isto Em 1941 Na altura Da Segunda Guerra Mundial Estávamos Enfim Longe do Do centro de guerra E ele plantou Umas vinhas velhas O que é que é A definição de vinhas velhas Posso explicar aqui Um bocadinho A definição de vinhas velhas Para 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 Honduriense Para alguém Na região do Douro É um blend De diversos tipos De uvas Plantadas Na mesma Vinha Ou no mesmo terreno Que por sua vez Dá origem Então É este tipo de vinhos A ideia Na altura De vinhas velhas Era Diversificar Para Em termos de plantação Ter vários tipos De uvas plantadas Para Minimizar o risco Do ano Não correr bem Portanto Se uma uva Se dá bem Com uma temperatura Muito quente E a outra Não dá tanto Plantando a outra Que não dá tanto Se fosse um ano Muito quente O rendimento Acabava por Se perder E portanto Aqui é um É um mix Dessas duas Dessas duas Neste caso oito Mas também há Sítios com mais De uvas Para ter um equilíbrio Em termos de Também é um espinão Muito inquilibrado Inteligente Não é Pedro Porque claro Os variantais Têm suas qualidades Mas Esse pensamento Essa forma De reunir Várias castas E pensar Nem sempre Um ano É igual ao outro Claro Nem sempre Não E se considerarmos O seguinte fator Que é E podemos levar A conversa do Terroir Que é A perceção E o conhecimento E o ensinamento Que se tem hoje em dia Sobre as castas E até A tecnologia disponível E até os próprios Produtos De utilização Para as vinhas É diferente Daquilo que era Há 50, 60, 70, 80 100 anos atrás E portanto na altura Hoje em dia Enquanto nós temos A grande parte das vinhas Estas não Porque ainda preservamos Porque para nós É uma questão cultural De herança Que aquilo que nós temos Ainda as preservamos Nas outras Hoje em dia Plantamos em separado Mas a verdade é Que hoje em dia Também temos Um controle Muito mais rápido Mais eficaz Temos produtos Mais acessíveis Que não teríamos Na altura Para combater Qualquer tipo De doença E na altura Eles não tinham Nada desses Desses meios E daí também Muito inteligentemente Porque um agricultor É Na sua essência Uma pessoa Pobre Na questão financeira Mas muito rica Na questão Mental E na questão De conhecimento Portanto É tudo um funcionamento Juntando tudo Que acaba Pois por Por dar origem Estes 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 dois vinhos Que são exemplares Típicos Da região Do Douro Um estilo Muito clássico De umas vinhas velhas E que querem representar Eles os dois Mais um terceiro vinho Que não está aqui Para a prova Eram 14 Não dava para provar muitos Mas ao longo do tempo Oxe Hoje nós A gente foi bem Vamos provar Ao longo do tempo Vamos provar Com 5 Nós somos bem Sim Que representam Um bocadinho Aquilo que é A região do Douro Com as diversas Exposições solares Com as diversas altitudes Portanto Brincar aqui um bocadinho Porque O que é certo É que Os dois São da mesma vinha Plantados em 1941 Mas são dois vinhos distintos E portanto No Douro Não há nenhum vinho Igual ao outro E na própria vinícola Também não há nenhum vinho Igual ao outro Mas ainda queria destacar Que esse daqui Nós temos Oito castas É isso? Em ambos temos Oito castas Quer no Alente Tenha Quer no Lunuma Também temos Oito castas No Lunuma O Lunuma Representa É a mesma É a mesma zona Da vinha Só que com outra exposição E por isso O vinho ser Aromaticamente Diferente Características diferentes Porque tem outro tipo De exposição E realmente Quando eu provei A diferença entre eles É muito marcante É muito presente Entendeu? Por mais que seja Na mesma Região Na mesma As castas Mas é algo Realmente Aqui o que é que nós queremos Aqui é mostrar um bocadinho A parte das vinhas Portanto Há os vinhos Que são os monovariatais E há os vinhos Que nós chamamos Os monovinhas Porque são específicos De uma própria vinha Que pode transmitir Um bocadinho isso Claro que aqui Estamos a falar Sempre de produções Mais limitadas Porque não conseguimos Reproduzir Aliás É impossível Reproduzir isto aqui E fazer milhões Desse tipo de garrafas O bom apreciador De vinhos Pedro gosta Desse produto Diferenciado Claro que A produção Em larga escala Industrial Atende a um grupo Muito grande De pessoas Mas os grandes Apreciadores Gostam Dos produtos Lá no Brasil Nós chamamos Vinícolas Botiques Estates Não sei se aqui Se chama dessa forma Mas que é uma produção Mais assistida Mais controlada Não é aquele produto Em larga escala Comercial Industrial Então tem o seu diferencial Não há como comparar Não De maneira nenhuma E depois tem uma característica Que é importante E é muito apetecível Nestes vinhos Que é Os vinhos Quando são monótonos Não tem graça nenhuma E é uma coisa Que não acontece Neste tipo de vinhos E em muito poucos Vinhos do dor Que não deviam acontecer Que é quando aqui Temos vários tipos De uvas Eu vou usar Uma das minhas Comparações Que eu gosto muito Que é Tente imaginar Pôr oito crianças Para dormir ao mesmo tempo É difícil Então tente imaginar Apanhar oito uvas Mais ou menos Ao mesmo tempo Para dar o vinho perfeito Ok E já estão Agora Tente imaginar Pôr oito crianças A conviver com elas E durante elas Durante vários anos Isto é a mesma coisa Que nós temos aqui Com este vinho Na garrafa As uvas têm que Juntar-se umas às outras Para dar a criação Do vinho perfeito E portanto Quando se abre a garrafa Os aromas iniciais São uns Os aromas do meio São outros E os aromas finais São outros Porquê? Porque aqui As vários tipos de uvas De castas Também vão ter Uma reflexão diferente Naquilo que é O aroma do vinho E na própria Proceção do boca Portanto É um vinho Que é Está sempre Sempre É sempre mutável Porque ele vai mudando Ao longo do tempo Ao longo dos anos E ao longo da abertura Do vinho Portanto Há uma uva Que vai de certa forma Se apresentar Mais forte Certamente A outra Mais resguardada Mas depois abre Um bocadinho E depois aparece a outra Portanto é um vinho Totalmente diferente Desde o início Até ao final da refeição Isso também é cativante Porque você tem uma coisa Ali viva Porque no fundo O vinho Que está dentro da garrafa Não deixa de ser Organismo vivo Por isso é que Ao longo dos anos Ele vai evoluindo Para o bem ou para o pior Mas queremos sempre Para o melhor Não é? Vai evoluindo Porque é um É um organismo Verdadeiramente mutante Nesse sentido Portanto o próprio vinho Quando abre Vai melhorando As suas características Vai mudando Aromaticamente vai mudando Também Isso é muito interessante E é uma das características Que nós temos Muito marcante Na região do Loura Que show, né gente? Tivemos uma aula Hoje aqui De vinhos Diferenciados Vinhos de uma qualidade Excelente Eu quero agradecer Muito Pedro Por você ter compartilhado Conosco essas informações Ter dado para nós Essas aulas Nós estamos aguardando Esses vinhos no Brasil Em breve Eu quero desejar muito sucesso Para a Quinta dos Avidades Para você e para toda a sua família E parabenizar por esse trabalho Por essa visão Que você tem No mundo dos vinhos Muito obrigado Obrigado por esta oportunidade E cá vos espero E cá espero Todos os brasileiros Para poderem Provar um bocadinho Destes vinhos Que no fundo É uma pequena parte De Portugal Mas é uma parte muito boa Com certeza Obrigadíssima De nada Até a próxima pessoal